Battle Stadium Doom foi o primeiro grande jogo crossover dos principais animes e mangás da Chonen Jump. Bom, nessa época ninguém saberia que isso seria um grande vício dessa empresa, mas é o primeiro crossover dos principais sucessos que ela estava fazendo, junto com Dragon Ball, que naquela época não ganhava nenhum anime, nem mangá, nem nada, só jogos, junto do Naruto e One Piece, que aliás, o do One Piece tá aí até hoje. Durante muitos anos as pessoas criticavam e falavam mal desse jogo. Não entendo porquê, porque ele parece ser um jogo ótimo, e de fato, ele é uma espécie de Smash Bros, só que de animes. Muito melhor do que aquele Jump Force que você viu lançando hoje em dia, não é verdade? Que é sobre ele que vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist Estrela dos Jogos Atrocifaros aqui no canal, se não conhece o link tá na descrição, então já manda um salve, ative o sino, e compartilha esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de Battle Stadium Doom, Dragon Ball One Piece Naruto. Cara, esse jogo aqui tem toda a temática de arena, só que ele tem um problema pra muita gente, que não sabe japonês, que ele foi lançado apenas, sério, apenas no Japão. Então não tem nenhuma tradução, e você vai fazer que nem eu, aprender a jogar isso aqui na marra, cara. É, quem nunca se virou jogando aqui um jogo japonês e saiu apertando os botões pra descobrir o que faz? E aqui vamos com o Naruto clássico. Parece que nessa época ninguém imaginaria que iria existir um Naruto Shippuden, e que ele deixaria a roupa de gari dele um pouquinho mais legal. Cara, esse jogo aqui funciona como o Smash Bros, só que não é uma arena onde você sai expulsando todo mundo aqui na frente. É, você tem que pegar, na verdade, um monte de orbe, bolinhas vermelhas, que você ganha quando você sai batendo em todo mundo. Por exemplo, tá vendo aqui a minha barra do Naruto? Quanto mais eu ataco os outros e mais pego as bolinhas deles, a barra dele enche. E meio que o jogo apela também, porque quanto mais você bate, tipo, você consegue ficar numa espécie de burst mode, tipo um especial onde você fica com golpes mais rápidos e mais fortes, e também especiais melhores. Isso acaba até apelando nesse jogo. Fica até mais fácil vencer. A parada é que, quando você tá naquele modo, você também pode perder muitas bolinhas vermelhas fácil, já que assim, um golpe crítico de qualquer personagem além de você na arena pode tirar muito da sua vida. E aqui é quatro pessoas na arena mesmo. Você vai encontrar um monte de gente aleatória que veio de Dragon Ball, veio de One Piece, e os golpes são meio clássicos que você já deve imaginar e esperar num jogo como esse. Por exemplo, aqui também tem barra de especial, que você consegue encher. Quando ele passa com a barra vermelha, você pode lançar o especial do seu personagem. No caso do Naruto, ele manda o Rasengan, só que assim, você também pode acabar perdendo o especial se alguém bater em você, bem na hora H. Aqui nesse jogo, você vai passando de arena em arena, que são cenários que você conhece muito bem, que vieram lá dos animes da origem. É bem da hora, cara, porque tipo assim, tem muita referência aqui perdida. Fora que também tem vários itens que você pode usar no meio das lutas. Lembra do bastão que o Goku usava quando era criança, lá no Dragon Ball clássico? Pois é, aqui nesse jogo também é um item. Ele é uma arma que você pode usar com qualquer um. Vira um bastão gigante que acerta, cara, com uma grande área do cenário. Ah, quando você é atingido por isso é horrível, hein? Fora que também tem uns outros que deixam você gigante ou pequeno. Cara, ficar gigante aqui é da hora, porque os especiais também atingem uma área muito maior. É absurdo, cara. Esse jogo aqui é muito da hora quando tá jogando assim. Ah, é. E aqui também tem outros chefes que você vai encontrar. É, por alguma razão, o chefe desse jogo aqui, na verdade, são personagens que vieram lá do Dragon Ball. São os vilões de Dragon Ball. Por exemplo, tem o Cell aqui, que é um vilão da saga Cell e Dragon Ball. É mesmo, é? E se você zera o modo principal, que deve ser o modo arcade, na dificuldade normal, você vai encontrar ele aqui como o último chefe. Ah, sim, uma parada meio zoada nesse jogo é que tem algumas missões que você tem que fazer no início de cada luta. É tipo condições, se você pode ou não pular, se você pode usar um item ou não usar o item, vença sem apanhar. Eles dão moedas pra você usar um caça-níquel e é assim que você libera os personagens. O tenso, cara, desse jogo, por ser japonês, não dá pra saber o que tem que fazer. Mas tem muita gente que fez traduções, então você meio que consegue aprender a jogar assim, cara. É, eu aprendi. Foi assim que eu consegui liberar os personagens. Agora vamos com o Sasuke. Acreditaria que ele tem golpes parecidos com o do Naruto? A diferença são pequenos detalhes, tipo especiais, as kunais são diferentes também, mas a velocidade dele... Na verdade, a velocidade de todo mundo aqui é bem balanceada. Eu digo que são balanceadas porque, tipo, eles são basicamente personagens que atacam na mesma velocidade. Todo mundo aqui. O especial dele é o Shidori, mas nada de, sabe, um novo especial que pudesse usar o Sharingan aqui. Precisa ser sempre um golpe rápido. E outra, cuidado, hein? Lembra que eu falei que tem aqui a chance de tomar um golpe reverso? Pois é, é o golpe crítico que quando você toma, você perde muitas bolinhas nesse jogo. Eu acho da hora, cara, todos os cenários que vão aparecendo aqui dentro desse jogo. Tem muita referência aos animes que você já viu, como, por exemplo, o Vale do Fim, com aquele cenário grandioso. Com direito a cachoeiras e, sim, você pode cair delas daqui no jogo também. O triste é que no Naruto só tem três cenários. Tem o Viola da Folha também. E aqui também tem a Floresta da Morte, que, por sinal, essa fase aqui é curiosa, já que você, tipo, fica literalmente andando em side-scrolling aqui. E ela é mais problemática ainda, porque tem um bando de bambu no chão que funcionam como se fossem espinhos. É problemático. E como aqui é uma arena que você pode cair pra fora dela, tem uma parada aqui que eu achei bem interessante. É quase um Smash Bros. nesse caso. Quando você cai pra fora da arena, você pode voltar colocando aqui uma espécie de, sabe, alvo. E você pode atacar logo na entrada. Isso é bem da hora, uma estratégia que você pode usar isso aí pra poder voltar e sair derrotando quem tá vencendo. E cuidado, porque a cobra aparece aqui e pode te pegar. Como aqui estamos jogando o modo hard, o chefão aqui já é o Majin Buu. Porque sim, né? E ele já tá gigante, então você já tem mais vantagem de acertar ele com golpes em área. Sopra de fogo aqui do Sasuke também ajuda bastante. Mas ele não é um chefe tão difícil. Na real, esse jogo aqui não é difícil de vencer. Também podemos jogar com a Sakura. Ela não tem golpes à distância, mas ela tem aqui a grande vantagem de, sabe, poder socar em área. É, o especial dela é o seu alter ego atacando. Na real, muitos golpes dela são literalmente o ego dela atacando aqui no jogo. Muitas pessoas que conheço que tentaram jogar isso aqui comigo, principalmente quando eu tinha o meu S2 desbloqueado. Cara, ninguém queria jogar com a Sakura por causa desses tipos de golpes que ela tinha. É um pouco triste, mas fazer o que, cara? É o que tinha no jogo pra ela. Na real, na saga clássica, a Sakura quase não tinha nenhum destaque. Era só ela, tipo, dando uma jogadora de free fire, indo atrás do Sasuke o tempo inteiro. Aqui já temos o Kakashi jogável também. Você vê que os personagens ganham uma espécie de repetição. E a única mudança que você vai ter, tipo, na jogabilidade mesmo, é as missões que você vai ter que fazer, que você vai aprender na marra como é que faz, e tentar dar um jeito de pegar o máximo de moedas possíveis pro caça-níquel. Mas depois eu te explico pra que eles servem. O especial do Kakashi é igual do Sasuke, então não tem nada de tão preocupante assim que você possa fazer. Na verdade, cara, esse jogo aqui, ele mostra que o Kakashi e o Sasuke são bem parecidos em jogabilidade. Quase igual, pra falar a verdade. E o legal é que aqui já podemos jogar dentro de um cenário do Dragon Ball que você conhece bem, que é do torneio de artes marciais. Quase tudo aconteceu por causa de um torneio. Sério, você consegue comentar e responder quantos torneios Dragon Ball já teve? São muitos, cara. Também tem outras fases, como o planeta de Namekusei, que vai ficar explodindo. Só que eu vou te falar, One Piece e Naruto tem os mesmos números de fases. São três pra cada um. Dragon Ball é o único que sobe, tendo, tipo, quatro fases. Agora vamos com o Rock Lee. Eu sei que você tá pensando, como assim Rock Lee é jogável? Pois é, ele é um personagem secreto. O especial dele é a Lotus Oculta e você só consegue liberar ele de forma aleatória, lá dentro daquele caça-níquel, cara, da Chunin Jump. Eu vou te falar, você vai ficar repetindo o jogo várias e várias vezes. Assim, o Rock Lee, cara, ele é um dos poucos personagens que tem pelo menos um especial que você precisa chegar perto dos personagens e não atacar em área. Apesar dele ser rápido no anime, aqui ele tá na mesma velocidade que Naruto, Sasuke e Sakura. É, cara, todo mundo ataca na mesma velocidade, no mesmo ritmo. Infelizmente é assim. Às vezes fazer o equilíbrio entre personagens e uns mais fortes que outros faz dar o grade em alguns. E, cara, se você quer liberar algum personagem, você tem que conseguir esse símbolo Jump. É sério, se você consegue pelo menos três Jump, você consegue ir pra uma espécie de Bonus Game que vai te permitir liberar algum personagem. E os outros itens que você ganha é só pros outros modos secundários, onde você pode equipar poderes pros seus personagens. É, só isso só. E, cara, pra você liberar todo mundo, você fica com quase o dobro de personagens aqui no jogo. Isso é bem da hora, porque tem muita coisa pra fazer. E agora vamos com o Gaara. O especial dele é o Jutsu de Tsunami de Areia, que, cara, é apelativo pra caramba. Ele literalmente cria uma onda que vai correndo a fase inteira. É mesmo, é? Só que mesmo tendo Jutsus aqui, ele ataca de forma física, quase como se fosse uma Sakura. A diferença é que ele vai usar areia, em vez de ser o ego dela. E, infelizmente, ele é um dos últimos personagens que você consegue liberar aqui do mundo de Naruto. Infelizmente. E agora, personagem em Dragon Ball, vamos com o Goku. Cara, o Goku, você já até imagina qual os tipos de golpe que ele vai usar. Ele vai apelar lançando ondas de energia, Kamehameha, que se usar na hora certa, você pode carregar pra atingir uma área muito maior. E o especial dele é a Genkidama, cara. Que se ele tiver, tipo, estourado, com muita energia, ele consegue fazer uma Genkidama gigante. E sim, dá pra carregar pra ficar maior. Só que apela tanto que ele consegue atingir a tela inteira. E quando ele tá estourado, ele ainda consegue virar Super Saiyajin. Porque não importa, cara. O Goku tem que ser um mais apelão em qualquer jogo que ele apareça, né? E agora vamos de Vegeta. Cara, vai parecer que ele é quase igual ao Goku. Isso porque os movimentos aqui no jogo e a área de alcance são iguais. Só que as técnicas você sabe que são diferentes. Tipo, Kamehameha do Goku não é algo que o Vegeta sabe fazer. O que ele faz é usar o Final Flash, que é no caso o especial dele aqui. Toda vez que ele usa o especial, parece, cara, que ele também vira Saiyajin por um segundo. E não é só isso não, tá? Como todo mundo que é Saiyajin merece, também tem uma super transformação e ele vira o Super Saiyajin aqui. Ai, ai, cara. Eu queria entender qual é a lógica disso. Porque quando você tá vencendo uma partida, você tem que ficar mais forte, hein? Eu sei que um golpe pode ser um golpe crítico que você vai tomar e vai perder mais da metade dos seus pontos. Mas, tipo assim, não é meio apelativo, não? Eu acho que quem fez esse jogo aqui tava meio louco. Temos aqui Gohan e criança, que parece o Goku com menos altura. Sério, nesse jogo ele usa exatamente os mesmos golpes. Só que o especial dele é o Kamehameha. Não é nada de Gekindama e, tipo, como ele também tem o mesmo tipo de alcance que Goku e Vegeta nos golpes, É como se ele estivesse usando o Final Flash com outra skin. Porque até o efeito, cara, que atinge a tela no especial dele, é o mesmo do Final Flash. Coincidência? Acho que não! Ah, é. E é bom lembrar. Dragon Ball tem quatro fases aqui. Além de Namekuzé explodindo e o torneio de artes marciais, você também tem aqui, cara, o centro da cidade, perto da corporação Cápsula. E também tem a fase da Sala do Tempo aqui no jogo. Mas relaxa que ela é bem mais rara de aparecer. E também temos o Tranks, que é um personagem que passa por um paradoxo absurdo. Além de ser um viajante do tempo e ter inspirado o Silver na série Sonic, porque também viaja no tempo pra impedir o futuro ruim, conseguiram até trocar a cor do cabelo dele, cara. Eu acho que rola um furo de roteiro absurdo aqui. E o especial do Tranks não é nenhum outro golpe super especial, são só técnicas de espada. Pelo menos é um guerreiro que sabe realmente lutar com uma arma, né? E com o Taki, a sua técnica especial é a granada de luz. No geral, ele parece mais um Goku mesmo, atacando, sério. Ondas de energia, a diferença é que ele consegue carregar pelo menos uma onda de energia pra ser um único hit que vai bem mais rápido e também bem mais forte. Ele tá na leva de personagens de Dragon Ball que ficaram fracos absurdamente só pra valorizar o Goku e Vegeta. Apenas isso. Temos aqui o Grande Frieza, que até hoje é dito como um dos maiores vilões de Dragon Ball. Não sou aquele cara que gosta de criar teorias, mas tipo assim. Tá bem naquela hora que Dragon Ball deveria acabar na luta do Frieza. E isso até mesmo foi confirmado. Já que ele fecharia todo o arco narrativo da origem do Goku, o fim do planeta dos Saiyajins e tipo, a vingança contra aquele que traiu uma raça e um planeta inteiro. Já que ele sozinho destruiu o planeta Vegeta. O Frieza aqui lança sua bola da morte, que funciona como se fosse uma mini Genkidama nesse jogo. Você pode carregar ela pra ela ficar maior e atingir uma área maior. Só que, claro, ela não tem o poder e o alcance de uma Genkidama. Ela parece tirar mais dano, só que a área dela é um pouquinho menor. Só um pouco. E ela ainda fica no chão explodindo, pra variar. Um outro personagem que podemos jogar, e ele é secreto, é o Cell. Ele tá aqui na sua forma perfeita e quem conhece Dragon Ball sabe que ele absorveu vários androides. Entendeu? Tem até uma piada que surge com isso. Seu iPhone é bom porque o Cell absorveu androides pra se tornar perfeito. É, gente, uma piada. O bom é que ele solta uma explosão de energia em volta do corpo. Isso é bom pra, tipo, atingir vários personagens que estão atacando ele ao mesmo tempo. E ele, cara, pra variar, como absorveu e aprendeu técnicas de outros personagens no anime, ele vai usar um Kamehameha aqui. E é bem mais forte que aquele que o Gohan usa nesse jogo. Porque pega numa área bem maior. Outro personagem secreto Dragon Ball é também o chave desse jogo, que é o Majin Buu. Cara, o Majin Buu aqui é um personagem até que engraçado, né? É que ele é tudo grandão, é fácil, tipo, tomar dano com ele. E o especial dele é um raio de transformação. Ele literalmente transforma qualquer um em chocolate. E o pior não é só ser transformado em chocolate, não. O Majin Buu vai lá e come você. Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer. É, cara, não seja comido por ele. E agora vamos com o Luffy. Ele que é o Pirata que Estica. Maluco, o Pirata que Estica aqui é um dos personagens mais fáceis de aprender a atacar. Porque ele tem golpes que atingem em longa distância e dão bom dano. Fora que o especial dele ele vira quase uma bomba, que sai soltando socos de chutes. É como se fosse uma Genkidama de golpes físicos. Triste é a vida de quem tá lá no meio, cara, da porradaria. Porque ele pode dar vários hits. Sério, se você tá aprendendo a jogar ou nunca jogou, jogue com o Luffy. É o melhor que tem. Também temos o Zoro. O espadachim que usa três espadas. Só quem viu o anime sabe do que eu tô falando. E o especial dele aqui é o Sansazekai. Que ele sai atacando com a espada como se fosse uma hélice. É, e mesmo sendo espadachim ele tem ataques à distância. Já que ele faz uma espécie de ataque de vento aqui. Isso é bem da hora, cara, pra falar a verdade. E aqui tem umas fases interessantes. Como, por exemplo, a Gong Mary. Que é o primeiro navio pirata. Sabe o que eu acho meio irônico? Parece que a Nintendo copiou isso. Você tá num navio pirata dentro de um cenário interativo. Cercado do mar, não é verdade? No Smash Bros tem a mesma coisa. Já reparou essa coincidência? Coincidência? Acho que não! Também temos a Nami. Que é uma ladra. Ela é uma personagem até que relativamente tosca de se jogar nesse jogo. Ela tá no mesmo nível, cara. De, tipo, uma Sakura, talvez. Ela bate aqui com o seu bastão. E o especial dela não é tão, sabe, fácil de acertar. O especial dela é o Tornado Tempo. E ela só consegue, cara, acertar se ela tiver agarrado perto de um personagem. Num jogo como esse, especial que você precisa estar perto de alguém. É, tipo, quase incerto de acertar. É difícil pra caraca. O outro personagem que temos aqui é o Chopper. E o especial dele é agressivo porque ele consegue também se transformar e dar um golpe, tipo, um rasante. Difícil de acertar porque é um golpe físico. A parada é que o Chopper, ele é uma rena que acabou comendo uma daquelas frutas que dão habilidades extraordinárias no mundo de One Piece. E ele começa a raciocinar que nem humano e também consegue se transformar. Por isso que ele fica aqui mudando de forma nesse jogo e ainda consegue ficar com um físico pra poder dar golpes poderosos. Isso é interessante, cara. Pena que o especial dele é meio difícil de pegar, mas quando pega tira muito mais dano que a maioria dos personagens desse jogo. Cara, uma coisa pra deixar bem claro nesse jogo é que golpes físicos conseguem tirar mais bolinha dos outros do que golpes especiais à distância. Agora também podemos jogar com o Sandy, que é o cozinheiro de One Piece. É, cara, ele é tarado que nem o Kakashi, ele tem golpes baseados em chute e quase tudo que ele faz aqui nesse jogo é baseado em golpes de chute. Tanto que o especial dele é um combo, cara. Toda vez que ele usa esse especial, ele consegue ficar mandando combos e não só consegue atingir uma área até que legal, mas também consegue prender os oponentes pra tomar vários hits. Outro personagem que temos aqui também é o Zop, o mentiroso. Ele ataca com o Stilling e uns outros apretrechos também. Cara, eu, por sinal, não gosto de jogar com ele, cara. Assim, ele tem a vantagem de ter o Stilling direto, mas, sei lá, não curto jogar com ele. Parece que é tudo pior com ele, mas ele tem o melhor especial de todos, que ele sai numa marreta. Venha, venha, tu voce lá, minha marreta! Cara, esse aqui é o Battle Stadium Doom. Muita gente gosta, muita gente odeia, eu particularmente acho um jogo legal. É uma boa alternativa pro Smash Bros e vou te falar, muitos jogos de anime deveriam aprender com ele. O exemplo claro é o Jump Force, que seguiu um caminho que não acho muito legal pra esse tipo de jogo. Que tentou ser um jogo de luta, imitando os últimos jogos de Dragon Ball e também Naruto. Sei lá, cara, poderia ser algo mais casual, tipo um de Smash Bros da vida. Esse jogo aqui deu tão certo, que depois de tudo isso, acabaram criando um especial melhor, que é o Jump Superstars e também os Jump Ultimate Stars. Cara, esse jogo aqui é tão sinistro que eles conseguiram reunir personagens até demais num só jogo. Nenhum jogo consegue superar ele. Enfim, ficarei por aqui. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.